e a todos, e ao seu orico, o seu orico é uma pessoa que se você estender a mão ele já está pronto do seu lado ali para trabalhar, para correr, está colaborando com o desfile do bairro, ele colaborou com a festa dos povos ele colaborou, você fala para ele, tem que ir na associação comercial, ele está sempre em pé e ajudando então, essa homenagem para mim, é uma homenagem maravilhosa e eu quero agradecer a todos, não dá para nomear, porque se eu pudesse dar um abraço a todos um a um, eu daria, porque casa cheia, a gente com essa obra aqui que a gente tem do Cicred aqui dentro da associação comercial, que nós estamos aguardando o término disso aqui eu peço um milhão de desculpas pela casa em reforma tem alvará, sim prefeito, tem alvará, tem alvará é, mas eu, mas eu, mas eu como coordenador de governo local, já fiz tudo isso aí meu chefe já está tudo prontinho, então eu só tenho a agradecer mais uma vez e a palavra